E aí galerinha do Youtube, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, logo no começo do vídeo Deixe seu like E gente, o vídeo de hoje, olha aí ó, eu fiz transferência ontem né, de uma jatai, tá bom? Depois eu mostro pra vocês E coloquei os restos da isca e um pouquinho do mel Pra as abelhas daqui pegarem, tá bom? Tem aqui abelha mirim e abelha marmelada, tá bom gente? Elas estão se aproveitando aqui, pra elas limpar sabe, o excesso do mel dos potinhos assim ó Pra quando eu colocar lá na caixa, não atrair florídio, tá bom gente? Então elas estão aqui limpando bastante o mel, olha lá ó, tá vendo? E eu já vi mostrando pra vocês e depois eu vou mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês, tá bom gente? E vou mostrar as caixas, como é que estão, tá bom? Uma lembrando né, que a marmelada tá no topo, então não tem como mostrar por dentro Mas a mirim tem, porque ela tá na caixa, beleza gente? Como vocês podem ver aí ó, tem bastante mirim As mirim gostam de um mel bastante, olha aí ó Dá pra ver elas voando assim ó Eu tô dando sorte gente, que não tá parecendo a Arapuá Porque senão seria uma briga retada Não é não gente? Eu vou mostrar aqui um pouco mais de perto, olha o tanto de mirim que tem aqui gente Dá pra vocês verem as abelinhas voando pra lá e pra cá, olha aí Deixa eu chegar de perto aqui pra vocês verem Olha aí A marmelada, olha E as mirim lá embaixo, olha o tanto que tem ali Tá se aproveitando, e aqui eu coloquei uma tampinha com mel também Tem muitas Aqui eu coloquei outra Aqui tá o resto da cera, olha Deixa a câmera focar aqui A câmera aqui tá muito escura gente Deixa eu puxar um pouquinho mais por aqui Olha aí o resto da cera Da isca Tá bom gente? E tem muita abelha Muita abelha mesmo Olha aí Ah gente, me siga lá no Instagram também, tá bom? Vai tá aparecendo aí na tela Tá bom? Instagram das abelhas Tá bom gente? Segue lá que ela tem bastante novidade todo dia Olha aí Olha o tanto de abelha que tá aqui E a maioria é mirim gente Que as mirim são muito populosas E também elas Quando vem, uma avisa que tem alimento Vem todas Vou mostrar aqui a colônia de mirim pra vocês Aqui gente, olha A mirim droniana Aqui tá sem guarda Não sei porquê Mas aqui tem uns guardinha na porta Olha aí, deixa a câmera focar Focou Ah, voltou agora o guarda aqui Tá vendo aí gente? Uma caixinha Que logo logo estaremos fazendo divisão Tá bom? Agora eu vou aqui mostrar A abelhinha marmelada Que fica aqui no lado Gente, olha pra que o tanto Muito hein? Ó Fica aqui no lado a marmelada Tá bem populosa Muita abelha entrando E saindo Aí ó Deixa a câmera focar aqui Pra vocês verem aí Ela tá num pouquinho Coloquei um pouquinho de cera ali Pra elas na frente Tá bom gente? E ó Pertinho da casa dela E pertinho da mirim também Porque elas Vem bastante aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o tanto Olha aí Se vocês quiserem ver mais Gente, vai lá no Instagram Tá bom? Vai tá aparecendo aí Na tela o nome E o link Vai tá aí na Na descrição do vídeo Beleza gente? Olha o movimento Então é isso Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilha o vídeo Pros amigos Tudo Tá bom gente? E comenta aí O que vocês querem ver Aqui no canal É isso Falou Valeu E fui